Agora vamos conversar com o presidente do sindicato dos funcionários públicos do município de Pedras de Fogo, o senhor Raimundo Miguel. Raimundo, desde o ano passado que já vem essa luta, são reuniões e mais reuniões e nada resolvido por parte do poder público municipal aqui de Pedras de Fogo, né? É, Tiago, boa tarde a você e a todos, né? É, na verdade, realmente, como você falou, a gente vem nos reunindo com o secretário e também com o chefe de gabinete, tivemos também reunião com ele, justamente para definir essa questão, tanto do rateio como a questão do piso, como já foi, você sabe, é lei. No entanto, nessas conversas que nós tivemos com o secretário, ele sempre adiando a resposta, sempre dizia que não tinha resposta naquele momento. E marcava outra reunião e a gente ia ao sindicato junto com a comissão e, mais uma vez, não tinha resposta. Então, isso foram várias reuniões que nós tivemos com o secretário de Educação, para justamente ele definir e dizer quando ia pagar o piso. Como você sabe, a lei federal, o piso que corresponde a 33,24%, e aí a gente não conseguiu, até esse momento, nenhuma resposta. Por isso que a gente está se mobilizando, justamente para que o gestor, o prefeito, possa se sensibilizar e garantir o direito dos professores de educação, professores e professoras aqui do Pé-de-Fogo. Além do piso, tem a questão do rateio do Fundeb, né? Essa questão que ainda não foi repassada para os professores, para os profissionais. O que é que o município alega que não passou ainda esse rateio? Na verdade, Tiago, veja só, hoje, segundo o Ministério Público, que acionou o município para dizer quanto tem de sobra dos 70% do recurso do Fundeb para pagamento do professor, que foi oriundo no ano passado, hoje, segundo o Ministério Público, que passou também para o sindicato, hoje existe um recurso em torno de 6 milhões e 700 mil reais em cofre, que foi a sobra do Fundeb do ano passado, que esse recurso tem que ser destinado aos professores, que o gestor possa dar rateio ou bônus, não importa. No entanto, ele é destinado aos professores. Só que, até o momento, também a gente não tem uma resposta desse recurso, de como ele vai ser feito, distribuído para os professores. O sindicato já acionou o Ministério Público e o Ministério Público já está ciente disso. Segundo a informação, o Ministério Público já consultou o Tribunal de Contas e logo em breve a gente vai ter uma posição do Ministério Público com relação a essa questão desse rateio, dessa sobra do Fundeb, que está em caixa, digo, são quase 7 milhões de reais que estão nos cofres do município, que é destinado, tem que ser destinado aos professores aqui de Pé-de-Fogo. Devido a toda essa problemática educacional aqui que o município de Pedras de Fogo vem enfrentando, há uma possibilidade de paralisação na próxima quinta-feira. Como é que está essa questão diante do sindicato? É aquela questão, volto a dizer, o sindicato é de diálogo, o sindicato é de negociação, só que chega o ponto que não tem como mais dialogar. A própria categoria fica cobrando o sindicato uma ação mais enérgica, mais radical. E a gente tem que dar resposta à categoria, Tiago, porque se a gente não consegue avançar no diálogo, só tem dois caminhos, mobilização e justiça. Então, na verdade, a gente vai continuar se mobilizando até que o gestor possa dar uma resposta. A gente tem já marcado aí, como eu falei aqui no ato, na próxima quinta-feira, o caso do senhor vai sair na rua anunciando um estado de greve. O que é estado de greve? A gente vai preparar a greve da outra semana. Até lá a gente vai estar se mobilizando. O que não pode é a gente continuar calado diante de uma justiça. Porque o que a categoria está cobrando não é a favor, não é a questão acima da lei. É a lei que se cumpre a lei, que está aí, que os municípios já estão cumprindo. Vários municípios na redondência aqui já estão cumprindo. E Itabaiana, que é um município desse tamanhinho, já não sei o que vai pagar. Aqui a gente tem vários recursos. E o próprio prefeito diz que tem recursos em caixa. E além do valor aluno ano, que todo ano é reajustado. O governo federal reajuste todo ano o valor aluno ano, que é ajudando para cobrir essa despesa com o Fundeb, o novo Fundeb. Ok, Raimundo Miguel, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Pedras e Fogo. Imagens de Bruno Nascimento, Tiago Souza, diretamente do Centro Administrativo, na cidade de Pedras e Fogo, no litoral sul da Paraíba. Fazendo mais uma cobertura aqui do movimento dos professores, em prol de melhorias do rateio do Fundeb, e também do reajuste do piso salariado, do magistério, que é de 33%. Então, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações, arroba pbpetv nas redes sociais. E acessar também o nosso site, pbpe.tv. Olá, seguidores da pbpe.tv. Agora vamos conversar com a professora Micheline de Souza Lira, que está sendo prejudicada, não só ela, como toda a categoria de professores do município de Pedras e Fogo. Professora, quais as dificuldades que a senhora vem enfrentando, desde o ano passado para cá? Bem, inicialmente eu gostaria de saudar a todos os munícipes, tanto de Pedras e Fogo, como de Itambé. Sou professora do município há 25 anos e, infelizmente, nós estamos sendo prejudicados desde o início da gestão do atual prefeito, porque não estamos tendo os direitos garantidos. Inicialmente, tivemos uma alta na alíquota do IPAM, que é da Previdência Municipal, que elevou-se de 11% para 14%. Depois tivemos a realização da reforma da Previdência, que foi uma reforma esmagadora. sepultando os nossos direitos. Digo isso porque há colegas que só estarão aposentados com 82 anos de idade, se assim Deus permitir a vida deles. E, depois disso, tivemos várias outras atitudes da gestão municipal, que afrontam os nossos direitos. Funcionários contratados, que são nossos colegas de trabalho, nada contra eles, mas eles agora, no final do ano, em dezembro, tiveram um aumento de 800 reais dos professores contratados e nós, professores efetivos, não tivemos direito a nada, nem a uma satisfação, nem a uma fala pública, a nenhum comprometimento do gestor e também do secretário de Educação. Depois, em seguida, nós começamos a lutar pelo direito de receber o rateio do Fundeb, que são as sobras do dinheiro do recurso federal, que paga o salário dos professores, e também não tivemos uma resposta negativa. Por isso que o sindicato, juntamente com o advogado do sindicato, que nos representa, entrou com uma denúncia, uma notícia de fato, para que o Ministério Público recebesse as informações cabíveis, porque nem a nós, por parte da gestão municipal e da Secretaria da Educação, nos foi fornecido nem o valor do rateio do Fundeb. E só depois de ingressar com essa notícia de fato no Ministério Público, ficamos sabendo, através da iniciativa do promotor público, que os recursos do rateio do Fundeb passam de 6 milhões. E o dinheiro é nosso e nós queremos receber, porque é um direito líquido e certo e nós não podemos deixar acontecer o que vem acontecendo, que é a negativa dos nossos direitos. E agora, no momento, nós estamos lutando pela aplicação do reajuste do piso salarial, um reajuste que foi ofertado, que foi dado pelo governo federal, ratificado na portaria ministerial do Ministério da Educação, e nós temos esse direito a receber o aumento de 33,24% e, infelizmente, o gestor municipal não garante os nossos direitos. Até agora, nós não tivemos o reajuste reaplicado e esse aumento já era para ter sido aplicado desde janeiro. Caso não tivesse sido aplicado em janeiro, que fosse aplicado agora em fevereiro, com retroativa janeiro. Mas, infelizmente, tivemos a péssima notícia que receberemos em fevereiro sem o aumento do piso salarial. Então, essa é a nossa luta, uma causa justa, e nós esperamos que a gestão municipal tenha sensibilidade e compreenda que o direito é nosso e nós queremos receber. E é por isso que nós estamos, às ruas, mobilizando a categoria e informando a população do que a gestão municipal tem feito com a categoria da educação e, evidentemente, tem nos prejudicado imensamente. Professora Micheline, desde o ano passado, a senhora vem usando a tribuna junto com o sindicato, defendendo a classe, defendendo os professores. Devido a isso, há perseguição, há ameaças contra a senhora? Bem, o que tem acontecido são perseguições veladas, são falas indiretas e pessoas próximas a mim e a outros colegas de trabalho estão sendo prejudicadas, sim. Pessoas foram transferidas do seu local de trabalho simplesmente porque tem uma ligação próxima a nós, professores. Outros professores que iniciaram a luta não estão conosco nas ruas hoje porque foram pressionados a não participar mais do movimento com a justificativa de que seriam, sim, transferidos do local original de trabalho e essa luta, minha gente, é uma luta justa. E outras pessoas não podem pagar porque nós estamos na rua pedindo, nós estamos solicitando a aplicação desses recursos que é de direito nosso. Então, eu peço a sensibilidade do prefeito para que ele possa, sem a interferência de secretários, de assessores, de pessoas próximas, que ele possa decidir com discernimento próprio, que ele possa enxergar que é um direito, diferentemente de outras pessoas, de cargos comissionados, que, segundo a Câmara Municipal, ficamos sabendo na audiência pública da semana passada, que tem cargos comissionados que estão recebendo aumento e que nem projeto de lei está sendo mandado para a Câmara. Então, isso é uma injustiça, nós não podemos aceitar. Enquanto pessoas, cargos comissionados, estão recebendo um aumento, segundo a Câmara, de 44,03%, nós não estamos recebendo o nosso aumento, que é lei, ratificado na portaria ministerial. Então, que o prefeito possa usar da sensibilidade e do discernimento, e eu digo sempre que ele usa da sensibilidade e da razão. Essas pessoas que foram transferidas, que ele diga publicamente, ou que chame o funcionário e diga que houve um equívoco, houve um equívoco com ele, que eles foram transferidos, que eles possam voltar para os locais originais de trabalho, e que esses outros funcionários que estão sendo perseguidos, que essa perseguição acabe. Porque nós não queremos uma gestão de perseguição, nós queremos uma gestão de conciliação. Ok, professora. Muito obrigado por suas palavras, professora Micheline de Souza Lira, da cidade de Pedras de Fogo, litoral sul da Paraíba. Para você que está assistindo esse vídeo, não esqueça de curtir, de comentar, compartilhar e ativar todas as notificações nas redes sociais, arroba pbpetv. E acessar também o nosso site, www.pbpe.tv, imagens de Bruno Nascimento e Tiago Souza, diretamente do Centro Administrativo de Pedras de Fogo, no litoral sul da Paraíba.